Que autoridade ilegal um indivíduo aprimorado como Wanda Maximoff tem pra operar na Nigéria? É minha culpa. Não é verdade. Então ligue a TV de volta. Eles foram bem específicos. Eu devia ter percebido a bomba antes de você ter que lidar com ela. Ronald disse Bucky... De repente eu tinha 16 anos de novo no Brooklyn. E pessoas morreram. A culpa é minha. A culpa é de nós dois. Nosso trabalho... É tentar salvar o máximo de pessoas possível. Às vezes não significa todo mundo. Mas se não soubermos conviver com isso, da próxima... Talvez ninguém seja salvo. Visão. Já falamos sobre isso. Sim, mas a porta estava aberta. Então assumi que... O Capitão Rogers queria saber quando o Sr. Stark chegasse. Obrigado. Já vamos descer. Eu vou usar a porta. E aparentemente ele trouxe um convidado. Nós sabemos quem é? É o Secretário de Estado. E aí Vamos lá.